Olá gente, hoje eu vim gravar um vlog pra vocês aqui no Butantan que eu vim com a faculdade com as meninas aí nós estamos aqui na parte das cobras da Thalita e da Amanda e do meu amigo Zerroide Oi? Deixa eu ver a cobra, vou mostrar uma cobra pra vocês, gente Olha a cobrinha, deixa eu ver Que bonitinha a cobrinha Eu tô com medo de derrubar a faculdade Eu tô com medo de derrubar a faculdade Quer dizer que é o que? Uma cobra pensonhenta? Não, a grande Pensonhenta Eu tô com medo de derrubar a faculdade Esse museu biológico é demais Olha que sensacional essas cobras Nossa Olha ali na água Olha Gatinho Ela podia subir agora, né? Comigo gravando Ela veio tirar foto com a gente Por baixo Por baixo ela é preta, né? Ela é cinza Aí não dá pra gravar direito Tá escuro aqui Gente, as copas são muito grandes aqui Muito lindas Fascinante Olha a serpente Que bonitinha Ó, ela tá preparando o rabinho, ó Pra balançar Ela tá ficando brava Sensacional Olha, gente O camaleão? Não, né? Dragão d'água Dragão d'água Que lindo Ele tá se disfarçando com a paisagem, ó Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Olha a pose desse Que sensacional Olha aqui Pose para foto Play Tá gordinho, hein, filho? Gordinho, gordinho Essa é a cobra verde, ó, gente Que linda Muito linda Surucupu Do Pantanal A cobrinha se for Se esconde não, filha Olha o bebê no água Olha o bebê Trouxe mentira, né? Tô lindinho De boia vermelha Essa daqui tá meio escondida Olha a tartaruguinha Que linda Gente, tem tanto animal aqui Legal Nossa, demais Que sensacional Amei A cobra cipó Que fofinha Fofinha não, né, gente? Fofinha lá dentro, né? Ah, ela tá viva Nossa, mexeu Ela tá num momento pensadora dela Cobra pensadora É coral verdadeira É venenosa Muito venenosa, gente São duas tobras Venenosa, né? Super venenosa Cascavel Essa daqui é caíça Venenosa também Essa daqui é jararaca Também visionosa, olha Jararaca da seca Urutu Cruzei Olha a cara dela de brava Ai, tá fazendo uma bonitinha, gente Olha aqui A jararaca pintada Ai, acabou nosso tempo, gente Agora eu tenho que gravar rápido Olha a outra lá Essa daqui É a jararaca Essa daqui É a jararaca Cabeça De poltrona Essa daqui Cotiara Olha a víbora De pestana A cabeça dela parece um coração, olha Agora a gente tá indo embora, olha Não vai dar tempo de gravar tudo Essa pintão também É, pra só Olha as aranhas Meu Deus Eu morro se eu ver uma dessas Olha, que fascinante Demais, cara Olha aquelas Aranha Caranguejeira Dourada, gente Olha lá Olha o tamanho dessa Meu Deus Olha aquela Nossa Demais, cara Sensacional Aqui é o museu de micro Microbiologia Olha como era o microscópio elétrico Antigamente Dá tchau gatinhas Dá tchau gatinhas